Música Fala aí meus queridos, tudo trantes? Aqui tudo tranquilo, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI Bom meus queridos, antes de começar aqui a mais um vídeo aqui no canal, queria agradecer muito ao apoio de vocês, o carinho, as inscrições Já estamos chegando a quase 600 inscritos aqui no canal, falta pouquinho, e quem sabe chegar a mil inscritos Já estamos com mais de 10 mil visualizações aqui no canal, uma coisa muito importante, já ultrapassamos a marca de 850 horas assistidas E eu quero agradecer muito o carinho de vocês, beleza? E aqui na descrição vai ter o link para vocês verem meu canal lá na Twitch Então se vocês gostam de gameplay, zoeira e tudo afins, só clicar aqui na descrição ou no primeiro comentário Deixar todos os links das minhas redes sociais também E bora lá para o vídeo Música Bom meus queridos, mais uma vez, polêmica aqui no canal É, esses dias a Tecmundo, vou estar com a matéria aqui aberta para estar fazendo esse vídeo A Tecmundo, seguindo os passos lá do canal Tec, quis se aventurar para falar do mundo Lennox É meus queridos E infelizmente como a outra matéria, eles dão aquela pisadinha de bola, não informam nada E mais uma vez, se joga a informação pela metade Bom, a polêmica em si da matéria foi falando se o Android é ou não é uma distribuição Linux Bom meus queridos, vou estar tentando colocar aí imagens e tal, para estar elucidando para vocês Bom, como eu já expliquei, vou estar colocando um card aqui em cima O que é um sistema operacional, né, então se vocês ainda não viram o vídeo Ou ainda tem algumas dúvidas, clica aqui no cardzinho Que eu explico para vocês direitinho o que é um sistema operacional e tudo mais E lá eu dou uma pincelada Então vamos começar pelo início O Android é um sistema operacional para mobile, ou para celular, tablet, carros, TVs e afins Isso só é possível porque ele usa o kernel Linux Isso, o Linux, como todo mundo ouve, né, e quando tem uns medos eu tento desmistificar aqui no canal Ele é um kernel O que é o kernel, para quem ainda não sabe Ele é o sistema principal, sistema nervoso principal da distribuição que você usa Então pode ser Ubuntu, Manjaro, Arc, Red Hat, Fedora Qualquer uma distribuição, inclusive o Android, ele usa o kernel Linux Então conforme o site do próprio Android, né, tem, eu vou estar tentando colocar aí a imagem Que ele está dividido em camadas Então tem os sistemas de aplicativos, os frameworks, né, feitos em Java As bibliotecas em C, C++ Os runtimes do Android As camadas, as HAL, né, que é a camada de hardware, né E aí está o Linux kernel Então, só por essa imagem também, no próprio site da Linux Foundation Então estou na bot, os projetos, né E também eu vou deixar aqui o link da Wikipédia e vocês vejam nas referências, ok Pegam a informação da Wikipédia como um resuminho Mas para ter mais conteúdo, vejam as referências Que tem muita coisa, eu estou com ela aqui aberta Até o momento que eu estou gravando esse vídeo Tem 278 referências Então, se vocês não confiam na informação e tudo mais Peguem por aí, né Então, como eu mostrei na imagem Sim, o Android é Linux E o que pode gerar um pouquinho de confusão é Mas é na mesma família das distribuições Como Ubuntu, Mint, Fedora, Red Hat, Jaro e afins Que, por acaso, eu já fiz reviews aqui no canal Acho que vai estar passando um cardzinho aqui da playlist das reviews Então, se você não viu Depois daqui desse vídeo, corre lá para ver as reviews Então, o que diferencia o Android para as distribuições desktop, né Ou para notebook, notador de mesa e afins, né O que diferencia é o quê? É as camadas que são usadas em cima do kernel, né Então, por exemplo, o Ubuntu Eu vou pegar aqui o Ubuntu como exemplo, tá Mas você pega isso para todas as outras distribuições Então, aqui está o kernel, né O pai de todos, vamos dizer assim Então, está aqui o kernel Então, o Ubuntu vem e coloca as ferramentas aqui em cima Estou fazendo um jeito bem exemplificado Para ficar show de bola, beleza? Então, essas ferramentas estão no projeto GNU, né Então, é por isso que muita gente usa GNU, Linux, Ubuntu, Manjaro, enfim Então, é nessas ferramentas que está a maioria das distribuições Linux Como eu falei, as maiorias As maiorias das distribuições estão nessa cápsula, vamos dizer assim Já o Android está na outra Por isso que tem programas do Android que não dá para você instalar Nas distribuições Linux Porque as ferramentas que estão aqui no Android são diferentes Entendeu? Então, quando você projeta para o Android As ferramentas que você usa aqui é diferente daqui Se tivesse uma coisa só, aí beleza Daria para usar tanto no Android Quanto nas distribuições Linux Firmeza? Continuando Então, por aí já começa a confusão ali do artigo do Tecmundo Porque ali eles falam, eles confundem muitas coisas Deixa muita coisa a desejar de referência Eles acertam em alguns pontos, né Como mostrando as ferramentas que usam Falando da parte de distribuições Mas eles pegam na hora de dar a informação correta Um artigo muito legal Que é do meu amigo do Jolinux Vocês devem conhecer O Jonathan, ele explica certinho Passo a passo como funciona O Gabriel também da Toxa do Tux É isso mesmo? Isso toca do Tux Então, eles têm mais conteúdo, né Mais informação, se vocês quiserem escovar os bits Que a gente chama no meio de tecnologia Aqui eu só estou dando uma esplanada Só dando uma... Como é que eu vou dizer? Uma resumida e meio que confrontando essa matéria Beleza? Então, ela fala aqui que... Tem gente que fala que é Tem gente que fala que não é Não Vou até dar... Como eu tenho o nome da jornalista lá do... Da outra matéria lá do Canaltech Aqui o Douglas Siriaco Siriaco, deve ser isso Me desculpa, meu querido Você errou Você deu informação pela metade Então, deveria ter feito um trabalho um pouco mais abrangente Ele dá só como um argumento aqui principal do engenheiro Da Google Da Google Falando que não é Porque não usa as ferramentas GNU E é muito modificado Não Se a própria Linux Foundation O site do Android Entendeu? E a... E a... Chefe de divisão Da... De open source Da... Da própria Google Fala Então, a gente tem bastante material para afirmar Sim, o Android é uma distribuição Linux Só que não é na mesma base das desktops que usam GNU Já a Android não usa Entendeu? Então, eu queria estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês Porque se vocês virem alguém comentando essa matéria Ou trazer essa matéria como argumento Pode mandar esse vídeo Vá para ler aqui a descrição Porque, sim O Android é uma distribuição Linux Só que usa ferramentas de desenvolvimento diferente das distribuições para desktop Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo Meus queridos É um vídeo um pouco mais curtinho Em relação àquele do Canaltech Porque Isso aqui é um tema um pouco mais Ápido e dinâmico Não se esqueçam Clica no joinha Se inscreva no canal Compartilha nas suas redes sociais Tá aparecendo aí a animaçãozinha Não esqueçam de me seguir lá na Twitch Beleza? Tento trazer toda segunda ou terça-feira Uma live lá de game Conversando com vocês Toda sexta Aqui no canal Tem uma live De Tecnol... De Tecnews, né? Que já está Começando a ficar bastante forte O pessoal está gostando Não esqueçam de Visitar o meu site de tecnologia Que também está aqui na descrição Que é o Tecnotec Beleza? Sempre trago notícias fresquinhas do mundo de tecnologia Para vocês Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo Até uma próxima Aquele abraço E tchau!